Atenção Tô Zabek, Mateus MPC, ao toque de 1, 2, 3, já vai Pera aí, pera aí, mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah, moleque tá pípa no YouTube, pô Vai, toma, vai, toma, sua gostosa, vai, toma Vai, toma, sua gostosa, vai, toma Vai, toma, sua gostosa, vai, toma Vai, toma, 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 toma Vai, toma, vai, toma, sua gostosa, vai, toma Vai, toma, sua gostosa, vai, toma Vai, toma, 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 toma Novinha da Zona Oeste, pra pá demais Te instiga pra caralho, pra mostrar que ele é sagaz Então vai, então vai Roçando gostoso com a pepeca no pai Então vai, então vai Roçando gostoso com a pepeca no pai Evoquei uma manas assassina Evoquei também o Timaya Caralho, tô possuído Já, já, já vai Essa é com o Murilozevedo, né? Moleque tá aqui, capô Vai, toma Vai, toma Sua gostosa Vai, toma Vai, toma Sua gostosa Vai, toma Vai, toma Sua gostosa Vai, toma Vai, toma Vai, toma Sua gostosa Vai, toma Vai, toma Sua gostosa Vai, toma Vai, toma Sua gostosa Vai, toma 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 Novinha da zona oeste Pra pá demais Te instiga pra caralho Pra mostrar que ele é sagaz Então vai Então vai Roçando gostoso com a pepeca no pai Vai, vai Então vai Então vai Roçando gostoso com a pepeca no pai Vai Evoquei uma banda de assassina Evoquei também o Timaya Caralho, tô possuído Já, já, já vai Tchau, tchau Tchau, tchau